Olá, eu sou o Ivan Oliveira do VideoHero e hoje eu vou te mostrar os atalhos que vão turbinar a sua edição no Premiere. Eu adoro usar o mouse, mas na hora da edição nem sempre o mouse é seu amigo. Se você quiser acelerar muito a sua edição no Premiere, você tem que aprender a usar os atalhos do teclado. Esses atalhos vão ficar na sua memória muscular e virar movimentos automáticos, que nem aí trocar a marcha de um carro. O Premiere tem uma enormidade de atalhos e eu acho que nenhum editor no mundo sabe todos o decor. O que eu vou fazer nesse vídeo é te mostrar os atalhos que eu acho mais importantes e também te dar no final um PDF com esses atalhos para você poder imprimir e deixar aí do lado do seu computador quando você estiver fazendo sua edição. Então vamos lá para o meu computador, onde eu vou te mostrar os atalhos que eu mais uso no Adobe Premiere. Eu estou editando esse vídeo num PC, então você vai estar ouvindo eu falar Ctrl e Alt como teclas modificadoras aí do teclado. E no Mac você vai usar Command quando eu disser Ctrl e Option quando eu disser Alt. Vamos começar pelas setas. Quando você está no Timeline e você clica a seta para a direita ou a seta para a esquerda, você pode ver aqui nessa área que está mudando um frame. Eu vou apertar de novo. Cada apertada na tecla da direita ele move um frame para frente e cada clique no botão da esquerda, na seta da esquerda, ele volta um frame. Se você apertar Shift para a direita e Shift para a esquerda, novamente se você olhar aqui no timecode, você vai ver que ele está saltando 5 frames para frente. Ele pula sempre de 5 em 5 frames. E a mesma coisa para trás, Shift, seta para a esquerda. Com a seta para cima e para baixo, você navega entre os pontos de corte. Então, cada vez que eu aperto para baixo, ele pula para o próximo ponto de corte. Se eu quiser, por exemplo, pular só para os pontos de corte do vídeo e não do áudio, eu tenho que vir aqui e desselecionar as faixas de áudio. Agora, quando eu fizer a passagem, ele vai pular todos esses cortes no áudio. Se eu quisesse incluir o áudio, eu tenho que marcar a faixa de áudio como target, como alvo. E aí ele vai pular também para esses cortes. Isso é muito útil quando você quiser posicionar a sua cabeça de play em cima de um corte. É muito importante você se familiarizar com essas ferramentas aqui. Essas são as ferramentas principais de edição. Então, para cada uma delas, quando você passar seu mouse em cima, você vai ver o nome e, entre parênteses, o atalho. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar a ferramenta de seleção, que é V, eu simplesmente tenho que apertar a tecla V no teclado. E com ela eu posso selecionar e mover os clipes. Se eu quiser selecionar aqui a ferramenta de seleção para frente, eu posso clicar aqui e selecionar ou eu posso apertar a tecla A. Vamos lá de novo. A e ele vai para essa ferramenta. E eu posso movimentar tudo que está selecionado para frente da edição. E com Shift A, eu seleciono tudo que está para trás, que é a outra ferramenta dentro aqui do mesmo quadradinho. Se você quiser mexer aqui no Ripple, você pode apertar B. E o B vai selecionar o Ripple. E, novamente, se você abrir aqui, você tem o Rolling Edit e o Rate Stretch, que é o N e o R. E é muito bom você pegar uma edição sua e experimentar cada um deles, porque cada um deles faz uma coisa bacana que você pode usar aí nas suas edições, tá bom? Se você quiser cortar um clipe, você vai vir aqui no Razor, que é o C. Normalmente, as duas ferramentas mais importantes são o V e o C. Então, esses dois atalhos têm que estar memorizados. Então, com o C, eu posso vir aqui e cortar um clipe no meio. E, lógico, você tem as outras ferramentas. E eu sugiro que você aprenda cada uma delas. Outra ferramenta que é importante é a mãozinha. Quando você aperta H, de Hand, que é mão em inglês, você pode selecionar a timeline e movimentar ela da maneira que você quiser, que simplesmente segurando, normalmente, é bem útil também. Muitas vezes você vai estar usando a ferramenta de seleção e selecionando vários clipes ao mesmo tempo. E, quando você for deselecionar, é só você clicar fora da timeline, em algum espaço na timeline onde não tenha nada, não tenha nenhum clipe. Se sua timeline estiver muito bagunçada, tiver muitos clipes, às vezes, achar esse espaço em branco não é tão fácil, ou simplesmente você não quer fazer isso. Tem um atalho para deselecionar tudo, que é Ctrl Shift A. Quando eu aperto Ctrl Shift A, ele deseleciona todos os arquivos. Você pode mover um clip na timeline simplesmente arrastando com o mouse, dessa maneira. Mas você pode também fazer esse movimento usando o teclado. Quando você está com um clip selecionado, ou até mais de um clip selecionado, você pode apertar Alt e tecla para a direita, e ele vai mover esse clip um frame para a direita. E, se você fizer a mesma coisa para a esquerda, ele move o clip na timeline um frame para a esquerda. E, se você apertar Shift, Alt e Left e Right, esquerda e direita, ele pula cinco frames para cada lado. Você pode ver que esses dois eventos aqui não estão conectados. Eu posso mover esse áudio aqui para onde eu quiser, e ele não vai mover o vídeo. Mas vamos dizer que eu quero linkar esses dois. Se eu quiser conectar esses dois eventos, eu só preciso selecionar os dois e apertar Ctrl L. E agora, sempre que eu movimentar um, ele movimenta o outro também. Se eu quiser desfazer esse link, eu só preciso apertar Ctrl L novamente, e ele separa o link. Quando eu quero aplicar a transição entre os arquivos, eu posso simplesmente selecionar todos os arquivos e apertar Ctrl D, e ele vai aplicar a transição padrão com o tempo padrão entre todos os arquivos. Se você quiser acelerar um vídeo ou fazer câmera lenta, é só você selecionar o vídeo em questão e apertar Ctrl R. Com Ctrl R, o Premiere vai abrir a janela de duração e velocidade. Então, aqui você pode alterar a velocidade ou duração e mudar o tipo de interpolação que você está querendo fazer nos frames para acelerar ou criar uma câmera lenta para o seu vídeo. Você pode usar as teclas I e O para marcar os pontos de entrada e saída no vídeo que você está editando aqui, que você está selecionando aqui no Trimmer, que você pode simplesmente arrastar para cá, que vai ser o ponto de entrada e saída. E você pode usar o ponto de entrada e saída aqui também na timeline, você pode exportar, se você quiser, só esse pedacinho, quando você for fazer render, só o pedacinho que está selecionado. Quando você quiser exportar o seu clipe, o atalho é Ctrl M. Com Ctrl M você abre a janela para exportar o seu vídeo e você pode escolher entre botar na lista de render, jogar lá para o Adobe Media Encoder, ou simplesmente exportar direto do Premiere. Se eu quiser fazer um corte no arquivo, eu não preciso necessariamente usar a ferramenta de corte aqui na ferramenta de navalha. Eu posso simplesmente apertar Ctrl K e isso vai cortar o meu clipe no meio, ou melhor ainda, eu posso apertar Ctrl Shift K e ele vai cortar todos os clips na timeline. Lembrando que Ctrl K funciona para os clips selecionados, então se eu selecionasse esse vídeo, esse áudio e apertasse Ctrl K, ele não ia tocar nesse aqui do meio que não estava selecionado. Com o Ctrl Shift K ele atravessa todos. Você pode dar Zoom In e Out na timeline usando as teclas Mais e Menos do teclado, com Mais você vai dar Zoom In, você vai ver mais detalhes na sua edição, e com o botão Menos você consegue ver menos detalhes, mas mais clips ao mesmo tempo. Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V fazem a mesma coisa em qualquer tipo de software. Aqui você tem no Premiere o Ctrl Shift V, com o Ctrl Shift V você vai poder fazer um Paste Insert, então vou posicionar aqui a cabeça de Play e dar Ctrl Shift V. E o que ele vai fazer é que ele cola o arquivo que estava na área de transferência, mas ele empurra todo o resto para frente. Você pode selecionar um clip e apertar Ctrl C, se você selecionar outro e apertar Ctrl Alt V, você vai conseguir colar todos os atributos dele, inclusive selecionando quais atributos você quer colar, de um clip para o outro. Então se você aplicou efeitos, se você fez algum efeito de Motion, tudo isso pode ser copiado de um clip e colado para o outro. Se você colocar a cabeça de Play em cima de um clip e apertar a tecla Q, ele vai cortar esse pedacinho da frente aqui e vai puxar todo o resto para trás, assim. A mesma coisa funciona com o W, se eu posicionar aqui no final e apertar W, ele corta o final do clip e puxa todo o resto para trás. Apertando Shift Q eu consigo estender essa edição um pouquinho até a cabeça de Play. Vou apertar Shift Q e ele vai puxar essa edição para frente. Funciona nas faixas que tiverem marcadas como Target. Se eu fizer mais uma e apertar Shift Q, ele puxa as duas que estão marcadas para frente. A mesma coisa acontece se eu fizer aqui para trás. Vou apertar Shift W e ele puxa as outras duas edições para trás. Se eu usar o atalho Alt Vírgula, eu consigo mover um clip selecionado para a esquerda ou para a direita um frame, enquanto isso arrastando tudo que está na frente. Se eu apertar Alt Shift, ele faz a mesma coisa, mas movendo o clip por 5 frames de cada vez. Com o áudio selecionado, você pode apertar G para ter acesso ao ganho. Muitas vezes você vai ter gravado o áudio baixo demais. E aí você pode vir aqui em ajustar ganho e colocar, por exemplo, 10 dB a mais e dar OK e ele vai aumentar o som do seu áudio. E como todo editor que se preze, você pode usar as teclas J, K e L para dar play para frente e para trás. Com L você dá play para frente. Com K você pausa e com J você dá play para trás. Vou apertar K de novo. Se eu quiser dar play mais rápido, eu posso apertar L várias vezes e ele vai acelerar o play cada vez mais rápido. E a mesma coisa vale, se eu for apertando J, ele vai diminuindo a velocidade até voltar para trás e com J eu posso acelerar o play para trás também. E aí apertar K para parar. Agora não se esqueça, para esses atalhos virarem costume, você tem que usá-los sempre. Evite ao máximo usar os menus do software. Para te ajudar, eu vou deixar aqui do lado também e aqui na descrição do vídeo um link para você baixar um PDF com os atalhos que eu ensinei aqui. Você pode imprimir e usar de cola na sua próxima edição. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas como essa. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.